Quando a pessoa chega pra você, na sua visão raio-x ayurvédica, a pessoa vai te contando a rotina diária, por isso que uma consulta ayurvédica é uma consulta demorada, né gente? Vocês não estão pensando em fazer uma consulta ayurvédica em 10 minutos, né? Isso é impossível, porque a gente precisa entender como que é a rotina dessa pessoa. E aí dentro dessa rotina a gente vai fazendo essa análise. Isso é muito bom, vamos consolidar, isso aqui é péssimo, mas ela faz só de final de semana e traz um prazer incrível pra ela. Mas assim, na vida das pessoas, às vezes, o vinho que ela toma com o marido à noite pode ser algo muito importante. Aí você vai falar, não pode tomar vinho, porque você é pita, vai agravar seu pita. Jura que esse tipo de atendimento que você quer oferecer pra um ser humano é isso mesmo? Claro, eu não tô falando assim, a pessoa tem uma gastrite crônica, já úlceras, um fígado totalmente contaminado, aí você fala, não, toma vinho de vez em quando, porque é bom, não tô falando isso. De novo, mesmo numa doença, mesmo num lugar de desequilíbrio, dentre a patologia da pessoa, o que é muito ruim e o que é muito bom. E esporadicamente isso que é ruim vai ter tanto efeito, a gente tem que colocar na balança. A cobrança dela não poder fazer algo que ela gosta esporadicamente é muito pior pro organismo dela do que você permitir essa pessoa fazer o que ela quer e aumentar de uma forma brutal os estímulos positivos. Os estímulos que vão segurando o corpo dessa pessoa. E aí essa pessoa, ela tá autorizada, não por mim, mas pelo próprio organismo dela, a sair da rotina dela. Por quê? Porque a própria rotina dela já segura essa pessoa. Então isso é algo que é muito importante na terapêutica.